Eu posso falar o que aconteceu pessoalmente, de ouvir coisas assim um bocado estranhas em entrevistas, na altura, em 2013, porque eu defendia mesmo no fim de 2012, uma pessoa ouvir coisas assim é sempre um bocado estranho, eu por acaso na altura perguntávamos para os meus colegas, rapazes também tinham ouvido a mesma coisa, que era na universidade fazias os trabalhos aos relatórios, isso já me disseram que ouviram, eras uma pessoa muito solitária, não, e depois o seguimento foi, havia muitas mulheres na sua turma, no seu ano? Eu sim, algumas, e depois era, e dá-se bem a trabalhar num meio assim só ou maioritariamente homens, foi esse todo o seguimento. O que é? O que é que eu acabei de ouvir?